Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Segue o enunciado. Qual é o monômio que deve ser somado à expressão ao quadrado x² mais 5ax mais 9 para que o trinômio resultante seja o trinômio quadrado perfeito? Bom, monômio tem um termo só. Então, qual é o monômio que deve ser somado a essa expressão para que, na hora que esse monômio for acrescentado, o trinômio resultante seja o trinômio quadrado perfeito? Então, para isso, vou pegar aqui a expressão a² x² mais 5ax mais 9 e vou transformar isso aqui em um trinômio quadrado perfeito. Qual seria o trinômio quadrado perfeito? Lembrando, algebricamente, o trinômio quadrado perfeito seria que número ele vezes ele mesmo determina essa expressão. Olhando só o primeiro termo, que número ele vezes ele dá a² x²? Ou, em outras palavras, existe raiz quadrada de a² x²? a raiz quadrada de a² é a. A raiz quadrada de x² é x. Então, ax. Então, ax vezes ax dá ax². Então, ax vezes ax vai dar ax². A raiz quadrada de a² x² é a raiz quadrada de a² x² é a raiz quadrada de a² x². Mais 3 vezes mais 3 dá mais 9. Ou menos 3 vezes menos 3 também dá mais 9. Então, vou usar mais e mais ou menos e menos? Olha o sinal do meio. Olha o sinal entre os dois termos. a² x² e 5ax. É o sinal de mais? Então, se o termo do meio é positivo, positivo é positivo. Então, notem. Agora, como eu descubro o termo do meio? Basta multiplicar os dois extremos pelos dois meios. O resultado dessa multiplicação somado vai dar o termo central. Então, ax vezes 3. 3, 3ax. Multiplicação dos dois extremos. Somado com a multiplicação dos dois meios. 3 vezes ax. Então, vai dar mais 3ax. Então, o termo do meio de um trinômio quadrado perfeito vai ser o quê? 3ax mais 3ax. 6ax. E lá eu tenho quem? 5ax. Então, para aquela expressão virar um trinômio quadrado perfeito, o termo do meio, em vez de ser 5ax, tem que ser 6ax. Então, tem que somar o quê ali no 5ax para que ele vire 6ax? 1ax. Ou simplesmente ax. Então, 6ax menos 5ax vai dar 1ax ou apenas ax. Então, o termo que tem que ser somado com 5ax, para que seja o trinômio quadrado perfeito, é o ax. Porque 5ax mais 1ax vai dar 6ax. Então, a expressão se torna um trinômio quadrado perfeito. Muito obrigado e até a próxima aula. 1x. 2x. 3x. 3x.